MÚSICA MÚSICA A gente tava voltando pra Brasília, sabe? Depois de um certo tempo que a gente não tocava. Se não me engano, era aniversário de Brasília também, eu acho, 21 de abril, uma coisa assim. E a gente ia tocar num estádio. E a gente, naquele momento, também estava meio que desbravando essa questão de grandes produções, grandes palcos. Era um negócio que ainda não era... não tinha a estrutura que tem hoje, né? Eu fui pelo surpresa, pelo tamanho do acontecimento e pela quantidade de pessoas que entrou ali. Uma desorganização absurda por parte do governo, por parte da polícia, por parte dos organizadores. Mas eu lembro da polícia de cavalo indo atrás da galera e dando cacete, tentada na perna de neguinho, não sei por quê. Mas eu lembro de ver isso, de ver... Fora do estádio, a polícia já fez uma porrada. Então, o negu já entrou num clima tenso. E aí, lá, meu irmão, cheguei, tava praça de terror, velho. Tava, tipo assim, os caras, a PM com o cavalo, jogando cavalo em cima da galera, aquela confusão na entrada e tal. E começou a chover bomba de... cabeção de negro. Mas era, assim, umas bananas de dinamite desse tamanho, sabe? E, tipo... E aí, os holds, cara, apagavam, né? Chutavam que ele podia machucar alguém fácil, né? E aí, a gente foi perdendo o controle da situação. O barco tá afundando, vamos todos afundar juntos. E eu sinto muito, essa é pra todos nós. E aí, quando começou a ficar bom, irmão, sobe um cara no palco, rolou umas bombas e tal. Aí, beleza, aí continuou, né? O cara deu uns expôs e tal. Daqui a pouco, quando subiu um cara e pulou nas costas dele, eu falei, vudeu. A gente errou, a gente deu mole, claro, também, né? A estrutura, a produção, a gente não tinha essa percepção toda, não tinha essa sabedoria, né? A sapiência de se montar um lance tão grande. E no dia seguinte, né, Guinho Pichô, a quadra do Renato, Legião, nunca mais, sei lá, sei lá, quebra disco, aquelas coisas. E a gente tava lançando, tocando Que País É Esse? E aí, o negócio começava. Tchum, 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 tchum. Né? Que País É Esse? E tipo, a massa, então, cara, tipo... Aí, desde então, a gente nunca mais abriu com Que País É Esse? Que País É Esse? Que País É Esse? Você? Ah! O Filho de Mengele surgiu em 85, né? O Paulinho e o Danilo me chamaram e o Celso, que é o irmão do Danilo, que estava ali só para preencher um espaço e acabou ficando. A gente formou o Filho de Mengele, o Danilo e o Paulinho são dessa geração de 82, 81, tocavam desde então, tiveram N bandas. O Paulinho saiu do Filho de Mengele em 86 e nessa época conhecia o Digão. E eu já era batera, eu já tocava batera, mas eu tocava só pesado, coisa mais... Aí falou, o cara saiu, pô, quer entrar no Filho de Mengele? Eu falei, pô, aí caralho, comecei a andar no Gilbertinho, aí entrei no Filho de Mengele. O Digão foi lá tocar, molecão e tal, a gente adorou, fechamos com ele, porque foi incrível, encaixou perfeitamente. Nessa época o Filho de Mengele ensaiava no Brasília Rádio Center. Depois de um tempo, a gente passou a ensaiar na casa do Digão, por causa da bateria, tudo, né? Então a gente acabou ensaiando lá. E no começo de 87 eu vim embora para São Paulo, o Telo entrou no meu lugar. O Telo acabou escrevendo muitas coisas do Raimundos, desse repertório inicial do Raimundos. Na sua casa tem cheia, na casa dele não tem. Na sua casa tem compaixão, na casa dele compreensão. Feliz Natal. O Filho de Mengele ensaiava naquela sala ali, sacou? Só que os caras trabalhavam durante a semana. E os instrumentos ficavam aí a semana inteira. E aí a gente aqui de rolé no lago, né, cara? Também coçando, né, cara? Fiscalizando a natureza nesse jardim aqui. E, né, entre outras coisas. A gente ficava olhando para aqueles instrumentos e falava, o que a gente vai fazer? Vamos tocar uns ramones? É, vamos começar aqui a fazer alguma brincadeira. E dessa brincadeira a gente começou tirando um Ramon, tiramos dois, um Dead Kennedys. Aí pintou. Aí pintou o lance do misturar o forró com o rock, né? Que tinha o Zenilton. O Rodolfo vinha cantando as músicas do Zenilton. Era um disco que ele tinha, que ele usava para abanar churrasco. A capa. A capa era muito legal, porque era um coroa com cabelão heavy metal, assim, sacou? Com uma sanfona branca, todo joiado, assim. Uma gostosa bunduda, assim, sacou? E as letras todas de duplo sentido, tudo falando merda, sacou? Só que nada muito explícito. Só aquela rima, sabe? Tipo, que lembra outra coisa. Aí o Rodolfo ficava cantando, né? Aí a gente lá, rindo. E cantando e rindo. Eu falei, caralho. Aí ele começou a cantar e, não, peraí, começou a tocar. A divisão rítmica, ela é meio parecida. Aí pegou as notas na guitarra. Falei, caralho, olha que foda. É como se fosse o Ramones fazendo um rolê em Petrolina, assim, sacou? Vou contar uma história para os brasileiros, também com as companheiras, vivendo o Akumar. Para o Deus, sai de caixa e deixa a família chorando. E os bons criados vão pegar amor ao pai. Essa mesa aqui, ó. Essas três cadeiras aqui. Essas três cadeiras aqui. Porque eram três músicas. O Raimundo, no início, era um trio. Mas a gente sentava com o violão ali e dali saíram, cara, 90% das músicas. Tipo assim, a gente inventava uma festa para a gente poder tocar. Então o primeiro show do Raimundo foi num Réveillon na casa do Gabriel, que era do Little Quake, hoje é do Autoramas. Rolou lá na casa do Gabriel, aí não sei o quê. Aí começou a rolar no Bom Demais, que é o mesmo bar onde a Cassa Heller também tocou muito e outras bandas. Foi dando os anos 90, chegando perto dos anos 90, 89, coisa. E aí a cena foi acabando. O rock, aquele rock dos anos 80, foi a hora que o rock foi também acabando. A gente começou a tocar umas coisas diferentes. A banda acabou, o Canis saiu. Aí a banda acabou. Acabou em 90, né? Em 92, foi quando o Fred veio, começou a apelhar, do Raimundo voltar e tal. Procurou Rodolfo. Procurou Rodolfo, foi no saco dele. Porque o Marcão Adrenalina, que ele era... Ele foi o responsável pela volta do Raimundo. Aí em 92, ele tinha feito uma boate em Goiânia. E aí me ligou, é, chamava Terceira Onda. E me ligou que era um show do Raimundo, mas como ele falou, ele queria que a gente tocasse Ramones. Meu irmão, o pior foi o cartaz, a gente chegou na porta do lugar assim, sacou? Tava assim, Raimundo, escrito pequenininho assim, sacou? Tocando Ramones, assim, né? Tipo, grandão, assim, imitando aquele... A gente já chegou na porta da boate e falou... E eu acho que isso não vai dar certo. Isso vai dar certo. Beleza, aí daqui a nenhum tempo rolou outro show na casa do Alf. Lá na chácara do Alf. Lá na chácara do Alf, é. Tudo, a volta do Raimundo. Que maneiro, vamos fazer a volta do Raimundo. Que maneiro. E a gente confiante que a bateria ia funcionar, né? Encheu de gente, a festa e tal. Aí o irmão do Alf ligou a parada toda no 220, era 110. Tinha que passar por um... Até aqui, em Brasília, 220, né? E a bateria era toda, as paradas eram tudo 110. E o cara foi e ligou. Ligou, ligou. Queimou o amp do baixo, queimou as fontes dos pedais. Queimou a bateria eletrônica. Queimou a bateria, matou a bateria eletrônica. Quer dizer, matou, machou. É, não, ele fez o trabalho direitinho, né? Quando o Fred entrou, ele já veio com uma pegada bem mais profissional. Ele usou uma grande, uma indenização que ele teve pra gente ir pro estúdio gravar a demo. E nós fizemos a primeira demo do Raimundo. Que já era Negra Jurema, Fales do Coqueiro, Marujo e Sanidade. Sanidade. E o Digão já cantava. Essa demo que foi parar na mão do Miranda, que fez o Raimundo acontecer, duas o Rodolfo cantava, duas eu cantava. Quando me chega a demo do Raimundo, eu ouço Negra Jurema, Palha do Coqueiro. Eu falo, cara, que porra é isso, velho? Chapei, velho. Tudo que eu esperava. Falei, mano, essa é a banda que representa esse momento. Não existe uma banda mais significativa hoje do que esse Raimundo. E aí eles foram na Sony e chegaram lá. O cara, não, tem que tirar essas guitarras, tirar os palavrões. Os caras mandaram tomar no cu, né, velho? Imagina o Raimundo sem guitarra, sem palavrões. Idiota propor uma coisa dessa. Para a gente poder mostrar o som sem esses retoques que a indústria já estava acostumada, sem esse padrão que ela queria impor, só se a gente tivesse o apoio de uma geração de músicos, que foi o que rolou com o Titãs. E eu falei, velho, vou fazer o que tiver que fazer por vocês, mano. E o que tiver que fazer é convencer os Titãs a montar os selos, juntar com a Oro. Cara, foi quase um ano de ralação para fazer existir o disco do Raimundo. E eles se hospedavam na minha casa, eles com os Rode, com as namoradas, todo mundo dormindo no chão, todo mundo sem dinheiro. A gente era tudo uns lisos, loucos. O que foi que eu quero é rock, menino? Isso não é rock, não! O que, menino? Para com isso, logo! Eu quero é rock! Na, 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 na... Na, 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 na... Não tem o que roda. A vida me presenteou com dois primos. Já manjo muito justo zero ao fundo. Só faveram verstando uma tarde solarada. Toda aquela criançada tomando refrigerante. E apesar de a gente ter feito um disco bem pesado, e tal, tinha o Selim, né? Falei, aí que até o Rodolfo não queria gravar e brigou comigo que não queria gravar. Eu falei, cara, vamos gravar essa música. E aí eu falei, cara, nós vamos gravar essa música de qualquer jeito. Aí cheguei pro Rodolfo e falei, aí Rodolfo, bora aí gravar o Selim, velho. Ele falou, não, se a música eu tô fora, não, tu não quiser cantar, não tem problema, vou chamar o Falcão. Falcão brega, cearense lá. Falei, né? E assim, massa, o Falcão cantando o Selim, velho. Aí, não, não, então eu gravo, então eu gravo. Falei, tá bom. Na hora que a gente gravou essa música, eu, pra ficar mais escuroso, falei, mano, tá faltando um violãozinho lasqueira. Chamei o Nando Reis pra fazer. Ele até se esqueceu. Outro dia eu falei pra ele que era ele o violãozinho, ele não lembrava. Mas foi ele que gravou. Aí ele gravou o violão. Ficou muito bom. Bom, o Nando Reis tocando violão, mano, ele pode tocar até, parabéns a você que vende, né, velho? Na hora de mixar, eu falei, cara, vou tirar uma onda, velho. Tá na moda, naquela época era moda tudo acústico. Acústico disso, acústico daquilo. Falei, vou zoar, vou fazer a versão acústica. Só que a minha versão acústica, nada era mais do que desligar todos os canais e deixar só o violão. Só o violão e a voz, bem fuleiro. Aí no fim, abriu o solinho de guitarra, assim. Fiz... Mano, não foi isso que abriu o caminho na rádio, velho. Aí gravamos o selim. Ficou engraçado pra caralho, beleza. A gente lançou no começo do primeiro semestre, né, de 1994. Cara, quando deu o final do ano, o Tatola, doido, Tatola, botou a música pra tocar e de repente, cara, a música estourou, velho. Niguinho queria ouvir a música de qualquer jeito e tal. E ele ficava brigando com o nosso distribuidor, que era o Warner. Faz mais disco, põe mais disco na loja. Eles botavam 5 mil discos na loja, velho. Durava dois dias. Faz mais disco, pelo amor de Deus. Faziam 10 mil, vendia em uma semana. Velho, o que vocês estão esperando? Até que chegou um dia que o Sérgio Afonso, que na época era o diretor de marketing da Warner, que foi sempre o nosso grande apoiador lá dentro. E hoje ele é presidente da Warner no Brasil. Ele chegou pra mim e falou, Miranda, disco de ouro, mano. Mandamos fabricar aí, sei lá, 60 mil, 80 mil, quanto é a hora? Vamos meter na loja, velho. Seja o que Deus quiser. Vai ser disco de ouro de qualquer jeito. E foi muito rápido. Deve ter vendido, sei lá, quase 200 mil cópias no primeiro disco. Aí foi a primeira banda. A primeira ou a única? Num selo independente. Até disco de ouro. Até disco de ouro. E vai cumprir o tempo de inferno. É um difícil, tá discifrava. E eu vi quase pra todos os concorros. Imagina, tem que matar você e está. Mas eu gosto de motivar, eu não sei. Você tá esperando que eu sou pra vocês, eu ganhei. Mas eu tô, mas eu tô, mas tudo que eu sinto. E tô, tô, se eu enxerguei. O Little Quail é uma banda que tinha, assim, vários hits de potencial. Tanto que alguns hits do Little Quail acabaram estourando na boca do Raimundos. Tipo aquela.